Música Olá, bom dia, você de casa, você meu amigo, você minha amiga, que aí está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência e pelo carinho. Gente, olha, hoje aqui no nosso programa nós vamos tratar de vários assuntos, entre eles no quadro Solidariedade, a casa da Dona Tereza, inclusive que era pedir à produção que recupera as imagens de ontem, né? Nós fizemos, tá aí, tá aí as imagens, tá aí as imagens, produção tá ligada. Nós estivemos na casa da Dona Tereza, a casa dela pegou fogo, você acompanha as imagens aí, olha só o que aconteceu com a casa da Dona Tereza. E eu já quero agradecer de pronto o, deixa eu ver aqui, o Itajiba, ele mora no bairro de Paranã, nos ligou ontem na hora do programa, ele vai doar uma TV pra avó, também a Raquel do bairro Movelá vai doar um colchão de casal e você pode nos ajudar. Aliás, você que está aí acompanhando o programa, traz pra mim aqui agora, você de casa que está aí acompanhando o programa, deixa eu olhar no seu olho, que é importante a gente olhar no olho, eu gosto de olhar no olho das pessoas quando eu quero falar e falar sério. Ajuda a gente aqui, nós precisamos muito da solidariedade de cada um de vocês que estão em casa. Renato, eu posso ajudar, eu tenho aqui roupa que eu posso ajudar essa senhora. Ela é uma pessoa bem magrinha, ela tem 50 quilos e ela precisa de roupa, ela só tem roupa do corpo. Então, se você pode nos ajudar, mande o seu zap 996-9202-02. Ou então você pode ligar, liga agora mesmo, 3373-2000 e nos ajude, tá bom? Hoje a gente vai tratar desse assunto e durante toda a semana no quadro Solidariedade dessa senhora, dona Tereza, que infelizmente a casa pegou fogo e a família entrou em desespero. O pessoal está preocupado porque tudo que ela tinha, ela perdeu, né? Então ela não tem cama de dormir, não tem colchão. Chegou um colchão agora que foi uma doação, um colchão de casal. A geladeira derreteu, o fogão, panela, não sobrou panela, não sobrou armário, não sobrou nada. Então nós precisamos muito da sua solidariedade e da sua ajuda. Ainda nessa semana, eu vou trazer o caso aqui de uma menininha, uma menininha recém-nascida. E aí ela vai precisar de profissional, né? Um profissional da área, inclusive já liguei para alguns amigos, já se prontificaram a nos ajudar e eu acho que vai dar tudo certo. Essa menininha, ela nasceu com o pezinho torto, os dois pezinhos torto. Então ela precisa fazer um gesso toda semana para ir voltando para o lugar, para a perninha voltando para o lugar. Já contactei com um profissional, a gente vai receber essa ajuda. E principalmente no gesso, porque toda semana a família gastar 200 reais, é uma família muito simples. É 200 e poucos reais que gasta com esse gesso durante todo o mês. Toda semana tem que fazer. Então se a gente multiplicar por quatro, dá mais de 800 reais, quase mil reais, o que eles gastam só com o gesso, com essa garotinha. Vamos trazer esse caso aqui para o programa e vamos precisar da sua ajuda. Vamos falar também sobre as entidades, inclusive ontem nós aprovamos um projeto liberando para a prefeitura contratar profissionais para atender as entidades que estão aguardando, inclusive não iniciar ainda as suas atividades, justamente para poder ter esses profissionais. E inclusive eu tenho um caso aqui do programa Educar, que é um programa bem bacana, bem legal. Eu vou trazer aqui a avó e nós precisamos de ajuda de auditoria, ou contador, advogado. Eu não sei como é que funciona essa área. O programa Educar é um programa maravilhoso, que está num lugar estratégico, que atende a várias crianças, mais ou menos 80 crianças ali no bairro Shell. Na parte mais baixa do bairro, no local estratégico, e o que está acontecendo? Ela não recebeu, ela não está recebendo recurso, aí ela está sem profissional para poder tocar o projeto. Ela falou assim, Renato, eu vou parar o projeto e é um projeto que atende a 80 crianças. Então, para facilitar a vida do pessoal do programa Educar, a gente precisa de um profissional que possa preparar as contas dela. Se acertar as contas direitinho, a prefeitura vai poder voltar a dar o recurso para eles tocarem o projeto, que é um projeto maravilhoso. Então, na quinta-feira a gente vai fazer um apelo aqui no nosso programa. Vamos trazer a avó, eu vou estar fazendo a gravação lá no projeto mesmo. Vamos trazer essa entrevista, que é uma entrevista bem bacana. E eu espero que algum profissional se disponha a nos ajudar. para que o programa Educar, esse projeto maravilhoso, que tem oficinas, que tem um monte de coisa. Gente, essa molecada que está na rua, vão tudo para dentro do projeto. E eles ficam perguntando, olha, quando é que vai começar a avó e tal? Então, é importante que nós possamos ajudar. Você, profissional de contabilidade, Renatão, se vocês puderem nos ajudar, nesta quinta-feira eu vou trazer a matéria e você acompanha conosco no programa. Quero mandar um alô especial para a vó Maria, lá do Bairro Aviso. Ô, vó Maria, beijo gostoso. Coloca na tela aí a foto dela. Tá lá, ó. Eita, nós, que bolão, hein? Meu Deus! Ô, vó, pode me chamar que eu vou compartilhar desse bolo com a senhora aí. Tá bom? É, o doutor gostou aqui. O doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo da Facele. Ele é professor da Facele, inclusive vai falar um pouquinho sobre a Facele aqui no nosso programa. Ele está rindo aqui do bolo. Quem não gosta de bolo? Não, doutor. Quem não gosta de um bolo? Meu Deus! Bom demais. Por isso que é difícil a gente perder peso ou manter as coisas. Ainda do programa Educar, a vó Maria, eu sei lá, 15 anos atrás, 20 anos, eu não sei quanto tempo tem. Eu, a primeira pessoa que ajudou o projeto foi através do meu programa na rádio. Tinha, tinham três Marias, três vó, que arrumaram um lugarzinho lá, um espaço, né? Para poder ajudar aquela garotada, aquela criançada. Daí eu comecei a pedir no rádio e tal. Várias pessoas ajudaram. A gente conseguiu mesa, conseguiu cadeira, conseguiu um monte de coisa. E aí eles foram se juntando, se juntando. Hoje o projeto é bem bacana, tem as instalações próprias do projeto, né? Várias outras entidades também ajudaram, inclusive empresas aqui do município ajudaram. E ao longo de muito tempo a prefeitura tem sido parceira. Só que aí entra o entrave da coisa burocrática e tal. Eu acho que a gente pode ajudar e você profissional de contabilidade, auditor, né? Você que saca desse lance aí vai poder ajudar para que eles possam voltar a receber esses recursos da prefeitura. Que é muito importante para tocar um projetão maravilhoso que é o programa Educar. Que ajuda a prefeitura, né? Se você tira 80 crianças da rua, crianças que poderiam estar usando droga ou fazendo alguma coisa de errado. Essa molecada está lá interagindo, brincando, aprendendo um monte de coisa bacana. Com aulas, com aulas inclusive de informática. Tem lá um laboratório completo. Então show de bola. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Se você ainda não tem um plano de saúde de qualidade, está aí a dica para você. Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. O plano do Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. Facilita a sua vida, é mais prática, é mais rápido, é fácil. É aqui da cidade. Tá bom? Aniversário antes do dia. Primeiro um beijão bem gostoso para você que está completando a idade nova. Você aí da potrona, que está aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E os aniversários famosos. É claro, aquele pessoal que está na mídia e tal. A Lauriette, completando hoje 46 anos. Cantora gospel. Bonita, Lauriette, né? Também o Wellington Muniz, 43 anos, humorista. É o... Como é que é? Ele trabalhava no pânico e tal. Me deu um branco aqui. Também Lívia Aragão, 17 anos. É atriz. E também Alexandre Borges, 50 anos ator. Agora eu me lembrei. Traz para mim aqui. Aquele... O Wellington. Ele é o Ceará. Agora que eu lembrei. Bom, quero mandar um abraço especial para você que está completando a idade nova. Você de casa é você mesmo, que é a pessoa mais importante para cada um de nós. O Gustavo Pião Martins, completando dois aninhos lá do bairro Aviso. Alô, bairro Aviso, um abraço para vocês. A dona Marta Lírio, 78 anos, 7.8 do bairro Canivete. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria a cada um de vocês. Tá bom? Olha, tem uma pessoa procurando o trabalho aqui. O nome dela é Marisa. Marisa, ela mora no bairro Planalto. Essa moça... Coloca a foto dela, por favor, da Marisa. Ela está procurando o trabalho e ela esteve no meu programa de rádio ontem. Eu tive a oportunidade, inclusive, de gravar um vídeo dela. Coloca o vídeo sem áudio. Existe a possibilidade de colocar o vídeo sem o áudio? Ou vocês preferem... A produção prefere colocar o áudio? Vai colocar o áudio? Sobrou de troco 2,40. Eu entrei no embelece, pedi à moça 20 centavos para poder ter a minha passagem para mim ir embora. 20 centavos. Agora, me diz uma coisa. Você tem referência, tem informação para quem quiser te dar uma oportunidade? Rapaz, eu passei a minha vida, estou trabalhando na roça, entendeu? Mas já trabalhei de balcão de filiaçougue. E tem outras experiências, assim, como doméstica, eu já trabalhei numa pousada. Então, você quer trabalhar, né? É. Gente, olha, alguém que puder ajudar a Marisa, ela está aqui na emissora, está precisando de ajuda. Ela tem duas crianças. Qual a idade deles? Uma menina de 7 anos e um rapazinho de 1 ano e 1 mês. Uma menina de 7 anos e um rapazinho de 1 ano e 1 mês. Eles estão sem nada em casa, não tem alimento, não tem nada. Precisa de ajuda. Se você puder ajudar a minha amiga Marisa. A Marisa, ela tem um bebê de 1 ano e 1 mês. Ontem, deixa eu falar para você que está aí acompanhando em casa. Ontem, nós fizemos uma campanha bem bacana na Rádio Cultura. Conseguimos alimentos, conseguimos algumas coisas para poder ajudar. Mas a Marisa, eu senti, assim, no coração dela, um apelo muito forte, que ela quer trabalhar. Renato, eu quero uma oportunidade de trabalhar. Eu quero trabalhar. Isso é muito bacana. Isso é lindo, gente. Então, eu quero fazer um apelo a você de casa, que está aí acompanhando o programa. Renato, eu quero dar uma oportunidade para a Marisa. Liga para cá. O nosso telefone é o 3373-2000. Deixe o seu telefone de contato, que a gente vai entrar em contato com você para poder ajudar a Marisa. Eu senti que ela fez um apelo bem forte querendo o trabalho. Ela quer trabalhar. Isso é muito bacana. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram. Ah, eu quero ajuda. Eu quero não sei o quê. E aí, quando a gente fala em trabalhar, a pessoa, ah, trabalhar. Depois a gente vai ver. A Marisa, não. Muito pelo contrário. Ela chegou. Renato, eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Meu marido me abandonou e tal. Isso é a rotina, né? O homem, ele não se liga muito em filho, não. Mulher, não. Mulher, ela é protetora. Ela está ali. Mãe é mãe e não tem igual. Agora, o pai, geralmente, quando arruma outra mulher, então, abandona tudo, né? E esquece filho, esquece tudo. É complicado. Mas mãe é mãe. Mãe fica até no finalzinho ali, segurando a onda, protegendo, né? Quero mandar um alô para a galera do Facebook, o pessoal que interage com a gente. Vamos lá. Prepara para mim aí, produção, o pessoal do Facebook. E atenção, gente, olha, nós temos vários documentos que chegaram hoje aqui no programa, que daqui a pouquinho eu falo. O programa está cheio, tem um monte de coisa bacana e a gente vai estar passando para você que está aí acompanhando. Em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, em breve, a Móveis Linhares vai estar aqui conosco, tá? A Móveis Linhares com todas as suas promoções, com tudo que você precisa para economizar, para comprar barato, né? E, é claro, facilidade para pagar. Tudo isso você encontra na Móveis Linhares. A Luzia Alvarenga. Oi, Luzia. Secretária, secretária aqui do município de Linhares de Ação Social. Faz um trabalho bem bacana. Alô, Luzia, parabéns, felicidades. Não sabia, fui pego de surpresa aqui agora. A Eliene Souza. Eliene Souza. A Edna Oliveira, está aniversariando hoje. Rafaela Santana, a Rafa. Jamile Rocha. Também a Rosiane dos Santos. Gleice Alves. Aline Laurete. O Pablo Fabris. Juliana Braga. O Eliton Fernandes. Olha o Eliton aí com um bonézinho cheio de esparampampã. E também a Bruna Santos. E, por último, Miriane Miranda. Um abraço muito especial. Olha só que foto bem bacana. Show de bola. Pode trazer para mim aqui. Eu quero mandar um alô especial para todas as pessoas que estão interagindo conosco. Gente, olha. Você quer fazer negócio? Quer comprar? Quer vender? Renatão, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Quero vender? Tem um lote? Quero vender? Manda para a gente que nos classificados do nosso programa, que a gente vai estar colocando aqui para tentar vender o seu produto. Ou você quer comprar alguma coisa, né? Ontem, por exemplo, tinha uma senhora que não comprava uma máquina industrial para fazer trapo. E a gente divulgou aqui no nosso programa. Você pode entrar em contato conosco. Anote aí o nosso zap 996-920202. Minha gente, hoje pela manhã eu recebi aqui uma demanda. A dona Almerinda, ela mora no bairro Novo Horizonte, falou assim, Renato, o pessoal está jogando coco aqui naquela quadra vazia ali do bairro Novo Horizonte, próximo ali ao Baneste, associação do Baneste. O pessoal joga coco aí, a prefeitura demora para recolher e pode dar mosquito e coisa e tal. Eu não sei quem é que está errado aí nessa história. Quem joga o coco ali, porque se o cara jogou ele tem que recolher, né? Ou se a prefeitura está demorando, existe algum acordo para recolher esse material, a gente vai estar procurando saber para resolver esse problema da senhora aí, tá bom? Dona Almerinda, da senhora e de toda a comunidade. Hoje nós temos que ter realmente preocupação com o mosquito da dengue. Vamos lá. Documentos encontrados. Documentos que estão conosco aqui, estão aqui na Rede Sim, aqui no complexo das emissoras de rádio e televisão da Rede Sim. Ah, Fabrícia dos Reis Castro de Barros, coloca a Fabrícia na tela para mim aí, tá aí na tela, Fabrícia. Também o Felipe Sestari da Costa, né? O Felipe, o Felipe, ele também, o documento também está conosco, né? Os documentos tanto da Fabrícia quanto do Felipe estão conosco aqui na emissora, alguém que conheça daquele toquezinho. Agora chegou ontem, ou melhor, chegou hoje pela manhã, a produção me passou aqui, documentos do Tiago Nascimento Torres. Coloca aí na tela. O Tiagão, chegou hoje. Ô, Tiago, ô alguém que conheça o Tiago. Gente, dá um toque no Tiagão aí que os documentos dele estão aqui conosco. O Antônio Carlos Santos Queiroz. Olha o Antônio aí, tá nóis. Também a Poliana Martins Coutinho, Poliana, apanha seus documentos conosco aqui na Rede Sim. O Cássio Gomes de Oliveira, o Cássio também, seus documentos estão conosco, tá? Você de casa que conhece uma dessas pessoas, dá aquele toquezinho para nós aí, tá bom? Olha, o Darcy Dutra da Silva, ele perdeu uma bolsa contendo vários documentos. Quem, de repente, estiver acompanhando o programa, inclusive um documento de uma nota fiscal, de uma moto, de uma Xinerai. O telefone de contato aí do seu Darcy é 999-34-61-42. Ele vai, com certeza, ficar muito agradecido com isso. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, tenho solidariedade. A Avenida José Armani, que inclusive a Prefeitura já nos deu uma posição, vai estar dando início às obras agora no mês de março. E vamos falar sobre algumas entidades que estão tendo problemas para iniciar suas atividades. Mas eu acho que essa semana as coisas vão engatilhar e esses problemas serão sanados. Daqui a pouquinho de volta, o lance do Hospital Rio Doce. De volta com o Sim Comunidade, quero mandar um abraço especial. A Josiane estava ligadinha no programa, mandou uma foto para a gente, que ela está aniversariando, ela mora no bairro Santa Cruz. Olha aí, ó. Eita, nós. Ô, Josiane, traz para mim aqui agora. Só faltou você tirar foto com a TV ligada aí, Josiane. Da próxima vez você faz isso. Renatão, olha aqui, estou assistindo o seu programa, manda um alô para mim. A gente vai mandar aquele alô especial, mas valeu, show de bola, está aniversariando hoje. Que Deus te abençoe. Parabéns, felicidades. E um alô para o William, lá do bairro Santa Cruz. O William, ele está ligado no programa. Olha a gravata do cara, o cara está no terno ali, está na igreja. Melhor lugar para estar, né, William? Aí é bom demais. Um abraço muito especial, mandou essa foto bacana para a gente. Está todo bonitão aí, show de bola. Meu amigo William, lá do bairro Santa Cruz. Minha gente, hoje nós queremos falar e essa semana nós vamos tratar de um assunto muito interessante e importante. E você de casa pode me ajudar. É, você mesmo de casa aí. Você que está acompanhando o programa, você pode me ajudar. Renato, como? Roupa de cama, colchão, cama. Renato, eu tenho uma geladeira usada. Quantas geladeiras eu já consegui através do meu programa de rádio? Como é que eu não consigo aqui na televisão? Nós vamos conseguir sim. Dia passado nós conseguimos uma geladeira. Eu preciso de fogão. Fogão eu já consegui vários. Eu preciso de mesa, de prato, talher, o que for. Nos ajude no quadro Solidariedade na casa da Dona Tereza que pegou fogo. Preste atenção. Pois é, minha gente. Hoje nós estamos aqui na casa da Dona Tereza. Eu estou aqui com a nora dela. Qual o seu nome? Regiane. Regiane. A Regiane estava contando a história. A casa da Dona Tereza pegou fogo. Como vocês já viram várias imagens, várias fotos. E hoje nós estamos aqui para pedir ajuda. Olha só a situação da TV. Olha só, Regiane. Estava mostrando aqui. Olha a situação da TV da avó. Essa parte lateral queimou tudo. Queimou tudo. Estourou. Estourou? Deu um estouro? Foi. Você de casa que está acompanhando o programa, que pode ajudar. Renato, eu tenho uma TV usada. Eu tenho uma geladeira. Daqui a pouquinho você vai ver as imagens da geladeira. Durante toda a semana a gente vai estar mostrando imagens aqui no programa. Os colchões, está tudo queimado. As roupas. Vocês podem observar que as roupas estão todas queimadas. A parede que destruiu, acabou tudo. Então, você pode ajudar roupa usada, você pode ajudar com panelas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar imagens das panelas. Durante toda a semana você vai poder ajudar a Dona Tereza. De que forma, o que mais importante seria para poder ajudar a Dona Tereza? Ah, acho que as roupas do corpo. Ficou com a roupa do corpo? Quando aconteceu, estava na delegacia com o filho dela, com o Leonardo. Aí o filho dela pegou, foi lá e chamou ela, a sobrinha dela. E aí acabou tudo? Acabou tudo. Ela chegou aqui em modo desespero, chorando. Gente, olha, roupa usada. Ela é gordinha ou é fortinha? Ela é magrinha. É magrinha? É magrinha. É magrinha. Quanto é 47 quilos lá dentro? Bem magrinha então. Você que está aí acompanhando o programa, vem comigo. Não sei se vai dar para entrar aqui. A Regiane estava me mostrando aqui. Olha a situação da geladeira, cara. Meu Deus, olha só, gente. Olha só a situação da geladeira. Deixa eu ver se eu consigo virar. Deixa eu ver se eu consigo virar essa geladeira. Olha. Olha só a situação da geladeira. Tá? Você que está acompanhando o nosso programa, você que está participando para nos ajudar, você pode participar de que maneira? 99692-0202. Ou ainda, 3373-2000. Tá? Você também pode entrar no nosso Facebook, 5 comunidades, 5 comunidades 2, da forma que você puder. O importante é que você participe conosco. Olha só. Olha só as coisinhas dela. Panela. E está um cheiro muito forte de queimado aqui. Chega que a gente fica assim meio que engasgado. É a situação bem complicada. Olha o fogão. Olha o fogão dela. Olha o fogão dela. Então, atenção pessoal de casa. Você pode nos ajudar. Da forma que você puder. O nosso telefone é o 3373-2000. O nosso zap é 99692-0202. Participe no quadro Solidariedade. A casa da dona Tereza é uma casa bem simples, bem pequenininha. Mas tudo que ela tinha lá, tudo que ela conseguiu construir, estava dentro da casa dela. E aí a gente fica pensando assim, poxa vida, o que a gente pode fazer? Olha, você de casa pode fazer um monte de coisa. Você de casa pode ajudar com panela, pode ajudar com roupa de cama, pode ajudar. Inclusive com a geladeira, como eu já disse. De repente a pessoa tem uma geladeira, comprou uma nova, tem aquela usada que está ali, está inteirinha. Você pode ajudar a dona Tereza. Nosso telefone é o 3373-2000. O nosso zap é 99692-0202. A gente estava sem iluminação, que a gente levou a câmera sem iluminação. Está bem escuro lá. É complicado, não é fácil. A casa é bem pequena e assim um odor muito forte e tal. Gente, olha, nós temos uma matéria aqui que trata do assunto das entidades que estão com dificuldades de iniciar as suas atividades devido à falta de alguns profissionais. Preste atenção, pessoal do clã. Porque aqui é o lugar que eles vêm, eles ficam aqui de manhã, aprendem as coisas. À tarde vem outros também, estudam, aprendem. Então, eu estou esperando a prefeitura dar um jeito aí para vir ajudar aqui. Cheguei para o matricular, não tem professor, não tem nada. E a gente está precisando que compareça o professor para que comece, que tem mãe, que tem trabalhar e não pode que os filhos estão em casa. Esses são os pedidos, as aclamações, as preocupações de mães, avós, tias de crianças e adolescentes que frequentaram até o final de 2015 ou querem fazer parte do Centro Linharense de Amigos do Menor, o clã. A preocupação é com a paralisação das atividades do projeto social que existe há quase 30 anos. Desde o início deste ano, dezenas de menores em vulnerabilidade social estão ociosos em casa por falta de professores. Isso porque 19 educadores foram suspensos dos trabalhos sociais pela Secretaria de Educação. E segundo a coordenadora do clã, o corte foi feito sem nenhum aviso prévio. O clã, ele trabalha com 19 professores, né, cedidos pela Secretaria de Educação há 33 anos, que o clã existe, que trabalha dessa forma e em nenhum momento nós fomos oficializados que a Secretaria de Educação não mandaria esses profissionais. Quem vê as salas de aulas, os corredores, assim, vazios, não imagina como era antes. Aqui estudavam 350 crianças de 6 a 18 anos. O projeto social oferecia aulas de música, de informática, reforço escolar, entre tantas outras coisas. E hoje, como vocês podem observar, os corredores estão vazios. Maria Aparecida, como que é ver a sede do clã assim? É muito triste. Está mostrando um certo descaso com a Secretaria de Educação, junto à comunidade, junto à família, junto aos jovens, às crianças e aos jovens. É triste. No momento em que realizávamos a reportagem, Matheus, de 11 anos, que já havia feito sua matrícula, apareceu no clã para saber quando as aulas vão começar. Ele não vê a hora de participar das atividades do projeto. Fiquei muito triste em saber que o clã não vai ter professores, que meu sonho era ter que estudar aqui. Quando eu morava lá em Nova Esperança, eu via sempre meus colegas virem para cá, com bicicleta, correndo, desesperados para vir para cá. Meu sonho era ter que estudar aqui. Segundo a nota enviada pela Prefeitura, os profissionais que atendiam aos projetos sociais eram lotados na Secretaria de Educação. A partir deste ano, por recomendação do Ministério Público, a responsabilidade será da Secretaria de Assistência Social. O projeto do processo seletivo já foi enviado à Câmara de Vereadores e aguarda a votação. E a Prefeitura Municipal de Linhares informou ainda que os repassos aos projetos sociais não foram suspensos. Fato que a coordenadora do clã discorda. Não foi só do clã, foram de todos os projetos. Porque se não tem aluno, a subvenção logicamente não vai vir. Se não tem professor, a subvenção logicamente também não vai vir. Então, nós estamos no impasse. Nós vamos funcionar? Nós não vamos funcionar? O que eu falo? O que eu faço? Se você me perguntar hoje, vocês vão funcionar? Eu vou falar para você que eu não sei. Eu não sei. Ok. Inclusive, foi votado ontem na Câmara. Esses profissionais já estão sendo liberados para serem contratados. E a Prefeitura, segundo a informação da comunicação, vai fazer essa contratação de imediato. Então, é importante atender a comunidade aí. Doutor, se você me dá só mais um minutinho aqui. Doutor Rodrigo já está conosco, professor da FACEL. Vai bater um papo conosco aqui sobre, inclusive, um projeto que foi aprovado na Câmara ontem. Que trata sobre o plano de cargos e salários dos professores, dos profissionais ali da FACEL. Na nossa faculdade pública do município de Linhares. Nós trouxemos aqui para o município, aqui para o nosso programa, uma demanda. Coloca, inclusive, a imagem para mim da Avenida José Armani. Nós fizemos a matéria lá na Avenida José Armani. E aí, o Heldo, ele teve aqui conosco, o Helder, que é secretário de obras aqui do município, fazendo um compromisso de que no início do mês de março, está ali a avenida. Nós estivemos lá, olha, observa aí, são vários buracos. O Helder assumiu o compromisso de que ele vai estar resolvendo, no início, agora no mês de março, vai ser feita uma operação tapa-buraco, está nessa avenida. Pode trazer para mim. E também em outras avenidas do município. Mas essa vai ser contemplada, foi um compromisso do Helder conosco, aqui no nosso programa. Vou mandar um alô aqui, que o doutor Rodrigo, inclusive, estava participando, estava acompanhando aqui. Foi assim, ah, legal esse lance do pessoal interagir, do pessoal poder mandar alô, né? Então, a gente vai mandar aquele alô especial. A Lavínia, lá do Barrechel, coloca na tela aí a Lavínia. Olha só lá, doutor, que coisa mais linda. Meu Deus, Damires, Damaris, lá de Soretama. Um abraço muito especial para todos aí de Soretama. A Ângela, lá de Jataipeba. Alô, Ângela, do interior. A Helena, do bairro Interlagos. O vô Ventura e a vó Norina, do bairro Nova Esperança. Olha só que casal mais simpático e bacana. O Murilo, lá do Jardim Laguna. Alô, Murilão, abraço. A Rayane e Noelso, do bairro Interlagos. A Cleisiane, lá de Bebedouro. Show de bola, valeu. Brigadão. Show de bola. Doutor, a importância da facélia aqui para o município de Linhares, haja visto que ontem nós tivemos a oportunidade na Câmara de Vereadores, todo mundo sabe que eu sou vereador, nós tivemos a oportunidade de votar o projeto que contempla aí o plano de cargos e salários dos profissionais, dos professores, enfim. Isso é importante para os professores? Inclusive, tinha vários alunos lá, tinha uma baixa assinada. É importante para o professor esse projeto? E o que significa para os alunos? Para aqueles que vão, de certa forma, usufruir? Porque quando o professor está satisfeito, ele rende mais. E quem ganha com isso também são os alunos. Então, é uma cadeia, né? O projeto, ele criou um plano de carreira para os professores. Nós temos que ter em mente que quando se fala em carreira de professores, você pensa em uma rotatividade de professores. Você pensa que o professor ficava muitos anos na instituição. E pensando no ensino superior, que não se trabalha apenas em sala de aula, vai se trabalhar também com projetos de pesquisa, e tudo com a finalidade de trazer benefícios para a sociedade de linhares. Quer dizer, quando os vereadores aprovaram lá esse plano de cargos e salários, de certa forma, deu uma tranquilidade para os professores. Essa questão de rotatividade e tal. E a própria FACELI, porque a FACELI, o que significa a FACELI hoje para o município de linhares? A FACELI hoje é uma faculdade pública municipal. Poucos municípios do Brasil têm. Eu, para falar a verdade, não conheço nenhum município que tenha uma faculdade pública municipal e com a grandeza que é a FACELI. Hoje a FACELI é muito bem vista, fora aqui do município, no Brasil inteiro, enfim. Sim, a FACELI hoje tem mais de mil alunos matriculados. Mil alunos, gente. É brincadeira um negócio desse? E atende a toda a sociedade. Existe um processo seletivo, ele tem um regime de cotas sociais que possibilita que alunos de todas as camadas sociais possam entrar e participar nos bancos escolares e ter acesso à educação de qualidade. Quer dizer, hoje o município pode se orgulhar da FACELI. Sim, pode se orgulhar da FACELI, como uma instituição de ensino que promove ensino de qualidade e gera profissionais de qualidade para a sua cidade. Inclusive, falando em profissionais de qualidade, nós tivemos um concurso que foi feito agora para selecionar professores. E isso, quando se faz esse tipo de concurso, ele penera, ele seleciona os melhores profissionais. Sim, o concurso público pela Constituição é a regra para ingresso no serviço público. E aí tem várias provas que são feitas e o objetivo é selecionar os melhores candidatos. Selecionar os melhores. Sim. Selecionar os melhores. Selecionar os melhores. E aí foram selecionados professores, mestres e doutores para exercer suas atividades na FACELI. Maravilha. Eu quero agradecer a sua participação aqui, doutor Rodrigo, que inclusive também é procurador do município de Linhares. Então, é uma pessoa entendida da questão do direito e tal. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Deus que te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Doutor Rodrigo, professor da FACELI, veio falar um pouquinho aqui sobre a faculdade e também, de certa forma, fazer algumas colocações importantes sobre a nossa faculdade pública municipal. Gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nesta quarta-feira, nosso programa, o horário é à tarde, né? 5h45 da tarde. Eu te espero aqui na TV. É só você sintonizar e acompanhar o programa. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá.